Com vocês, as top composições deles, rapaz! E Larry Benuto, quem escreveu? Gira a vinheta! Alô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Benito. E eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, moleque, vai deixando, dando um like aí. Vamos atingir quantos, Juliana? 3 mil likes, gente, que eu sou uma pessoa que tem fé. É, vamos lá. É esse quadro que vocês gostam demais. A gente que retornou com ele agora em 2021 com a rainha Marília Mendonça. Se você não viu, corre aqui no card. Estamos fazendo toda semana algum artista, algum compositor. Inclusive, se você quer alguém, já coloca aí nos comentários pra gente ler os mais votados. A gente vai pôr na semana que vem. Também não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal no YouTube, gente. A gente precisa de você inscrito aqui também pra fazer parte, pra estar concretizado, entendeu? A gente quer bater 810 mil inscritos. Também segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, a dupla Guilherme e Benuto é uma dupla de destaque e revelação, podemos dizer, aí na música sertaneja. Eles que já fizeram parte do trio Vila Baggage. Inclusive, na época, tem muitas composições desta época. Porém, agora com o Guilherme e Benuto, que eles estão tendo um destaque ainda maior. Pra quem não sabe, Guilherme e Benuto, são irmãos, né, Juliana? São irmãos e grandes compositores. Tem músicas com muita gente do sertanejo. Muitas músicas que eles gravaram, que tá fazendo sucesso também, e da caneta deles. Então, assim, são muito talentosos. Fora que cantam muito, né, menino? Exatamente. Já vamos começar com o grande sucesso deles. Porque, assim, com eles vai ser meio que engraçado. A maioria dos sucessos da dupla Guilherme e Benuto é composição deles. Normalmente, as duplas de hoje em dia não funcionam dessa forma. Eles compram composições. Então, é muito bacana e é legal valorizar isso. Por isso que a gente colocou também os sucessos deles nesta lista. Então, pra começar, já vamos com o sucesso atual. Pulei na piscina. Sucesso atual de Guilherme e Benuto. Gente, Pulei na piscina foi gravada durante a pandemia. Num projeto aí, drive-in, né, de Guilherme e Benuto. Eles que estão aí desde 2019, acredito eu, já lançando músicas aí pela dupla. Eu conheço eles desde o trio Vila Bagagem. E eu acho que Pulei na piscina... Assim, gente, essa música foi uma das melhores aqui do TV Meu Sertanejo de 2020. Então, pra gente, é hit, é sucesso. É um dos maiores sucessos até agora de Guilherme e Benuto. A próxima música é uma das minhas preferidas. Toda vez eu falo isso, mas essa é verdade, gente. Pergunta boba de Jorge Matheus. Confere um pouquinho. Me arrependi de não ter te abraçado outra vez. Não ter te beijado a última vez. Eu tenho uma história com essa música. Eu postei uma frase dessa música. Eu fiquei com o Miller em julho. E aí, um dia depois que a gente ficou, eu coloquei essa frase no Facebook. Pra ele ver. Você viu? Aliás, eu postei uma foto com essa frase. Vou perguntar... Vou começar com uma pergunta boba. Será que dá pra gente voltar? Foi bom o negócio. Falam, filha. Sai em 2015. Lembrando, essa música faz parte do projeto do Pinóquio. Não é do Jorge Matheus. O Jorge Matheus participa, porque tem sempre os mimimi. Ah, essa música não é do Jorge Matheus. É do Pinóquio, com participação do Jorge Matheus. Que acabou virando um sucesso que é do Jorge Matheus. E canta o Jorge Matheus e... É porque o Pinóquio produz, né? Produz. Próxima música dele, o Eterno Cristiano Araújo. Já gravou a composição de Guilherme Benuto. Que é a música Traição a Queimar Roupa. Inclusive, a última música a ser lançada, né? Antes do Cris Nos Deixar. E a próxima música é a música Com Você, de Felipe Araújo, gente. Confere um pouquinho. Lembrando, esta música, ela foi a primeira música a ser gravada pelo Felipe Araújo. Engraçado, né? O Cristiano gravou a última música, a composição do Guilherme Benuto. E a primeira é a do Felipe Araújo, após tudo o que aconteceu com o Cris, né? É a composição do Guilherme Benuto. Também tem a caneta do Felipe Araújo nessa música. A próxima, o maior sucesso de Guilherme Benuto, Três Batidas, é a composição deles também. A criatividade dessa composição é sensacional. Confere o trechinho aí. Cantei tanto essa música que o Mílio ficou até irritado comigo. Porque quando eu pego pra cantar, meu... Meu Deus. Três Batidas no meu ouvido Quando vier um bandido A próxima música, Mel e Limão, gravada por Jades e Jadson. Confere um pouquinho. Bom demais. Então vai, vai sofrer, eu sei que vai. Vai doer e você vem mais... Abelha Sem Mel fez um barulho muito bacana com o Matheus Cauã na época no DVD face a face. Um DVD que eu adoro demais, eu amo. Pra mim é o melhor DVD do Matheus Cauã. E essa música também foi gravada na época pelo trio Vila Bagagem com a participação do Henrique Juliano. Então eu vou colocar as duas pra você ver aí e você decide qual que é melhor. Comenta. E a próxima música, a música Localização, que foi um grande sucesso do Vila Bagagem com a Maiara e Maraíza, gente. Fez muito sucesso mesmo. Confere um pouquinho. Próxima música, Avisei na Portaria, com a música que foi gravada pelo Isael Rodolfo. Dupla que eu gosto demais. Tá bonito. E a próxima música também foi um sucesso, Guilherme Benuto. Foi só sucesso. Flor que se cheira, gente. Confere um pouquinho. Essa música é boa demais. Rapaz, eles só gravam sucesso e a autoria dele. Você tá doido, né? Desentrega o doce também. Feliz de Deus. Guilherme Benuto é sacanagem. Próxima música, Joga Água na Língua, de Isael e Rodolfo. Composição do Guilherme Benuto. Confere aí. Também de Guilherme Benuto, a música Beijando de Olho Aberto. Confere um pouquinho. Tô beijando de olho aberto e você não tá vendo. Só respondo eu também. Próxima música, Chorando na Calçada, do trio Vila Bagagem. Meu, essa música é sensacional. Confere aí. A próxima música é Aproveitador de Lágrimas, Yasmin Farias, que grava essa música. Confere um pouquinho. Arco-íris, preto e branco, de Jatos e Jatos. Diferente, né? Gostei. Também no Vila Bagagem, naquela época, a música Abrindo Coração é a composição dos meninos. Confere um pouquinho. E puxa a cadeira pra você sentar e abre a porta do carro pra você... Uma dupla que eu gosto demais, Luiz Henrique e Léo, que ainda eles não fizeram barulho. A Grande Márcia não conhece ainda essa dupla, que é muito boa. Vocês têm que conhecer. Eles gravaram a música Combinação Perfeita e também a música Mil Vezes Você, que eu gosto demais dessa música. Vou colocar as duas aí pra você. Será que não percebe que um mais um é dois? Que eu mais você? Se o nosso teto desabar Se os outros vão falar E a música Foi no Bar Perdeu Lugar, gravada por Taem e Thiago também, é a composição deles. Confere um pouco. Foi no bar, perdeu lugar Deixando ela de lado A música Musa da Praia, de Lucas Vucco. Também é a composição Caneta dos Meninos. Porque ela é minha musa da praia Ela pode tudo de vestido ou me ensaiar E a próxima música é a música Põe Ela Pra Nanar Eu espero que não tenha nada assim muito grave nessa música Ainda não lembro se você escutei Põe Ela Pra Nanar Se quiser Riccardo e Thiago Confere um pouquinho aí, gente. Eu vou conferir também essa. Bom, turma, essas foram as composições de Guilherme Benuto. É engraçado que tem vários sucessos, porém, na voz de Guilherme Benuto, né? Assim, a gente pode contar aí os três sucessos nas vozes de outros artistas Porém, os maiores sucessos da caneta deles Pra que eles liberarem pra outros artistas Eles podem gravar e fazer sucesso, né? Esse é o segredo dos artistas que compõem, né? A gente consegue perceber nitidamente pela escolha do repertório São muito bons, dá pra ver o profissionalismo na cara E aí, o que vocês acharam? Comenta aí abaixo o próximo compositor Comenta também sobre Guilherme Benuto Deixa o dedo no like, se inscreve no canal E, ó, tchau! Obrigado apertando o botãozinho vermelho Fumou! Fumou! Fumou!